Rapaziada, foi uma hora que eu peguei esse vídeo meio bosta, tá ligado? Tipo, eu tô aqui na cara da minha avó Aí não tem muita coisa pra eu ficar fazendo aqui, tá ligado? Não tem como eu jogar muito assim e gravar um vídeo Mas segunda-feira nós voltamos com os vídeos normal Tamo junto é nóis aí, deixa o like Bora pegar as armas da lição Bora, eu não tenho nada Let's go come out Eita Tropecei, tá me olhando pro chão, velho Tá merda Já que tô aqui lá São 5 horas da tarde O horário que Acontece coisas ruins Eita Ai, tô caindo, velho Puta merda, viu? Ai, porque é meu maluco aqui Eita Cheio de pedra Não sei se eu chegar ali em casa, velho Que doça, viu? Vamos fazer umas granadas Fazer fogo lá Arras galinha Quebra Quebra aqui também Arras galinha, velho Arras galinha Eu tenho medo de galinha Caramba Nossa senhora É um bar De planta Não acredito que eu achei aqui, velho Que que é isso, parça? Será que dá pra atravessar essa coisa aqui? Cacete do caramba Que bosta O louco Meu Deus Que isso, cara Que bosta Que bosta hein Será que tem um cara mal aqui? Ai, 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 ai Tem que descer no bichão Olha ali, velho Mano, namorado Deve ter gente aqui Ai, pisei Ai, cacete Ai, velho Ai, caramba Ai, por que descer da minha casa? Ai, por que descer da minha casa? Ai, ai Putz, velho que bosta Amora Tem um cara lá 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 Deixa eu falar conversar com ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou guardar as águas Vou guardar as águas Tá só na horta aqui? Dois Tá só na horta aqui? Eita Porra Que desgraça, velho Essa fita Isso, velho Bota Isso daqui tá jogado, velho Meu Deus, velho, velho, velho Meu Deus, cara É isso Na moral, velho Na moral Ai, meu pé, velho Meu pezinho Caramba, rapaziada Putz Que bagulho Ai, velho Ai, velho Ai Ai, tu esmagui duro Do morrido Que é meu chão aqui Tô descalto, velho Sou muito burro Fica uma gravata na casa Eu parto, velho Eu parto, eu parto Que isso? Pato, 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 pato Pato, pato Pato, pato Pato, pato Pato É bom É bom, pato Engraçado Vi não sei o pato da Free Fire Comer o pato Vou vir pra baixo Vou vir pra baixo Minha faquinha Ai, ai Meu Deus, cara Pera, como é que eu vou conseguir andar aqui com Na maior moral do mundo Se liga Não sei Vou pegar essa pedra aqui Vou cortar Vou desmatar um pouco da árvore Meu Deus do céu Meu Deus Abrir meu espaço Abrir meu espaço Vou me passar Você está ligado Ai meu pai Vou morrer, velho Ali, velho Ali eu estou aqui dos caras Ali eu estou aqui dos caras Ali eu estou aqui dos caras, velho Ali eu estou aqui dos caras, velho Ai, ai Filho da mãe Da saída de espinha, velho Filho da mãe Caramba, velho Filho da mãe Ai Hum Maravil Putz, que bosta, velho Que... Nossa, velho Como é que pode, mano Ai, ai Olha aqui, rapaziada O ponto de cometer suicídio É aqui mesmo Eu estou ligado E aqui, ó Esse negócio aqui Tá vendo aqui, ó Tem um monte de corpo morto Só... Só tem um monte de cobra aí Aqui de... Janaconda Ai, quem é esse aqui, cara? Ai, 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 ai Caramba, essas árvores, velho Ai Filho da mãe Meu Deus, cara Que isso Na moral, velho Olha aqui, rapaziada Aqui eu falei Olha, ali Ali tá o corpo Certeza Olha a botinha do cara Olha a botinha do cara Tá até dura, ó Olha o barulho Tá dura, ó Olha o amor Olha o amor Aqui, ó Ele está com a cara do sangue Ó Ó Ó Tudo sangue, ó Olha aqui, rapaziada Minha arma tá manchadona de sangue Na moral, velho Vamos ver um pouquinho que ele vai pra cima, rapaziada Eu vou atravessar aqui, velho Na moral Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, meu pé Caramba, viu que bosta Rapaziada, só foi esse o vídeo ai, mano Пока Пока Tá Tchau Tchau